Música Galera, comecemos aqui o nosso querido Bad Wars de hoje Juntamente com o querido Reikroni Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem Cronão? E hoje a gente tá aqui por que Croni? Do que que a gente tá que eu não tô entendendo que você tá até Mano, eu tô amarelo e você tá roxo Você tá do mal na verdade né? Porque a gente tá jogando hoje com aqueles bichinhos bem bonitinhos Você sabe o nome deles? É... Minions Minions, Minions Então a gente tá jogando com os Minions hoje galera E lembrando que se a gente ganhar É que a gente é bom né? Porque se a gente ganhar vai ser muito difícil cara Porque jogar de Minions dificulta ainda mais a gente ganhar Então vamos ver se vai dar certo isso A galera vai focar mais né? É não, lógico, lógico né? Vai focar nos bichinhos Vai ver que os Minions do malvado favorito vai falar Eu quero pegar eles e matar eles Aí eu vou falar Não, não quero moço Então já tô tampando aqui a nossa querida casita né meus amores E aí a gente já pode tentar já agressivar alguma ilha Eu tô pensando Ou é... Vamos nessa daqui? Não, é vamos nessa daqui Porque aí a gente já pega também né? O nosso querido diamante né? Que é importantíssimo Então deixa eu já fazer Boa, calvezinho Já tô pegando aqui ó Ô me espera aí Eu não lembro como é que eles fazem Olha ele tá tendo briga Tá tendo briga ali Atrás? Atrás de mim? Ai papai Ai papai Eu tô chegando ali Calma vai Fica de... Fica cuidando Fica cuidando Se o cara me acertar eu vou ficar bravo Você é louco Se o cara me acertar eu... Tá beleza Vou tampar a cama aqui então Vamos lá, vamos lá Ai, beleza Fecha aqui Foi Bom galera Tamo indo bem pra caramba né? Já tamo indo bem Eu já vou tentar destruir uma ilha ali ó Opa Calma mano, me espera Que isso? A ilha dos caras que já foi destruída Que isso? Sério? Caraca Qual ilha? Azul? Ai, quase que eu matei dois Tá, não Eu matei... É o... É, não, não O time do azul ali já perdeu a ilha Já perdeu a cama na verdade Nossa, mano Eu tô pegando um diamante aqui Tá, pega aí que eu vou lá tentar matar o... Pera aí, qual que é o nosso time? Ah, o vermelho, ok A gente tá quase... 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 Opa Calma, Cauê Me espera Matei já Relaxa Relaxa Tudo sob controle? Já está tudo sob controle, parceiro Aqui ó Entendeu? Entendeu? Esse é o Minion fera esse Cauê, né mano? Que que é isso? Obrigado, obrigado, obrigado É, não é você que diz É o povo Nossa, ó Mentira Porque a galera vê Quando eu jogo mal A galera coloca nos comentários Ai, meu Deus Vai, vai, vai Quando eu jogo mal A galera me zoa, né? Não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar, calma Calma Ah, nossa Morre Matei Morre Matei Nossa, coronão Jogou muito, hein? Tudo sob controle Tudo sob controle Ah, eu vi que tava Por isso que eu vim aqui Só pra... Só pra te ajudar Ai, meu Deus do céu Tudo sob controle, né? Eu vou levar ali, ó Pera aí Eu vou voltar ali E aí a gente já vai pra próxima ilha ali Porque eu tô flenético Hoje eu quero ganhar Esta bagaça, mano Essa bagaça vamos ganhar Ó, já tô fazendo outra ilha aqui Demorou? Outra ponte Tá, você pegou os diamantes, né? Só um? Ixi, tem que pegar mais diamantes Pra gente poder ficar melhorando Nossa ilha Com certeza, vai Você quer que eu vou lá? Aonde? Pegar mais diamantes lá na frente? Tipo... Pode ir, pode ir Virar um ninja secreto Ó, ó, ó Ele já tá vindo, ele já tá vindo Ó o outro aqui Vai Ele não dura, ele não aguenta Ixi, já foi E aí eu acho que... Nossa, tem que fazer picareta Vai fazer picareta Que aí a gente já vai tentar destruir a ilha deles Aqui, ó Nossa Beleza Aqui é minion, rapaz Aqui é minion louco Tem que fazer a picareta Senão eu não vou conseguir ganhar O que eu tô fazendo? Nossa Nossa, eu não tenho ouro pra isso Já tem um cara... Mano, já tem um cara me tacando flecha, safado Mano Calma O que, Crono? O que aconteceu? Eu não tenho diamante Eu não tenho ouro pra fazer uma picareta boa Não, não, faz... Não, não, não Precisa ser uma boa, não Tô indo, então Me espera, Cauê Tá, calma, calma Vai, vai Vem, vem Não precisa ser boa, não Só pra poder quebrar Senão a gente não tem como quebrar Nem, nem, nenhuma Ó, eu acho que só tem um cara aqui, velho Coitado Nossa Tô indo, tô indo Ah, eu acho que os cara... Ah, galera Eu acho que os cara foram embora Não aguentaram Que isso Desistiram? Os cara desistiu da gente Só porque a gente matou Qual ilha você tá, velho? A cinza? É, tô na cinza aqui Mas eu acho que, ó Ah, eu tô com a picareta Ó, quebra aí Você vai ver que não tem mais cama Ah Sério mesmo? É, não tem não Então fica de olho na nossa ilha, hein Se chegar alguém, você me avisa Tá, não Vou fazer o seguinte Galera, eu já vou freneticasso aqui Já pra ilha de quem? Ali, ó Os caras nem vão ver de onde vai vir Vai sair aqui de trás uma ilha Que vai pra ali, ó Que isso, Cauê? Você vai ver, ó Mano, fica de olho na nossa, velho Você é louco? Eu já tô indo pra deles aqui Não, não Cronel, faz o seguinte Fica lá na saída Não, eu ia doido, cara Enquanto eu vou fazendo aqui a ponte Porque eu sou minion Eu tô doido Que é... Deixa Por que que eu sou o roxo? Deixa eu ver se o cara me viu Acho que o cara não tá me vindo, hein Nossa, o cara não tá me vendo Galera, parece que tá dormindo aqui Nossa, olha O cara não tá me vendo Ai, a estratégia, galera Essa é a melhor estratégia Nossa, não, não Agora ele me viu Mano Esse mapa é muito fera O cara não me viu Ai, papai Ai, papai Vamos Só vai Só vai Só vai Tô chegando aqui no vermelho Não, no vermelho não Tô chegando no... No rosa, no rosa, no rosa É No rosa? Tá bom Cuidado, hein Tem gente Só que... Ai, meu Deus Nossa Tem um cara aqui Tem um cara na nossa ilha? Não, tá no meio comigo Eu vou matar ele Ele tá muito forte Mas vai morrer Ah Ah, não Calma aí, me salva Calma, calma Tô voltando pra nossa ilha Tem muita gente aqui no meio Tá tudo sob controle Calma Mano Pera aí Não Nossa Eu vou matar Eu vou matar Matei Não Cadê você, Calê? Calma, matei Calma, calma, calma Ai, papai Calma O que tá acontecendo aí, mano? Calma que eu tô... Eu vou matar do rosa Mano, eu vou melhorar a nossa base Calma, calma, calma Calma que eu vou... Eu tô aqui no do rosa E ele não sabe que eu tô aqui Mano, cê é louco, tio Boa Boa, matei Calma que eu vou fazer agora uma... 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 Um machado Não, machado é 12 Vou ter que matar mais Que isso O que que tá acontecendo? Ai, papai Tá complicado aqui Eu tô... Tô esperando Tá, eu tô protegendo a nossa base Ah, não dá, velho Que... É muito safado isso Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Quando ele nasce, ele nasce com cooldown Então, tipo... Não, cooldown não Ele nasce tipo com uma resistência aí Aí não dá pra matar ele Eu vou ter que fazer... Ixi, agora eu vou ter que esperar Pra poder fazer espada Ai, papai Cronão, cronão Tem, tem, tem ouro aí? Tem, alguns Alguns com essa Toma Boa Ah, eu vou ter que fazer espada É, não, não É, vou ter que fazer... Não, não É a real É que eu já vou fazer uma coisa arriscada Não, não, não Não, não Me dá os ouro aí Me dá os ouro aí Tô tem um Boa, boa É o que eu vou precisar Aí, pronto Vou fazer uma coisa arriscada, galera Vou fazer... Ó, daria pra... É, só se eu dar um dano com isso também, né? O quê? Machado? Com machado? Que isso? Que isso, Cauê? Machado é bom, machado é bom Quem não caça com gato, caça com cão, né? Não, não É Acho que tá errada a frase Pera Calma Pera aí que eu tô indo Cadê, mano? Tô voltando lá pra... Ih, o cara tá quebrando, velho Ih Tá, mas não, não, não Eu tô bravo agora Eu acho que só tem um do... Qual você tá? Só tem um na ilha dele Coitado, o cara nem... Aí, pronto Vou fazer mais bloco Nossa, vou fazer um desse Nossa, agora já era Agora eu vou destruir Eu vou destruir a do amarelo agora Do rosa, na verdade Então me espera aí que eu vou destruir a do rosa Rosa? É Tá bom Nossa, ainda dá pra fazer um iron golem Nossa, deu pra fazer um iron golem Meu pai... Ai, ó Tinha que por grade Ah, não, não, não Boa Vou fazer a espada Pronto, agora a nossa espada tá com encantamento Então ela tá muito, muito mais forte Galera Bora tentar chegar naquela ilha ali Porque, meu Deus... Onde você tá? Tô indo pra time rosa E não vai ter pra ninguém Tá bom, deixa eu te ajudar Não, não, não Não, não precisa... Ah, é Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai, cuidado Ai, papai Ai, eu esque... O cara tá com... Calma, papai, tô chegando Calma, pera Meu Deus Tá com o arco e flecha? Ele tá com o arco e flecha, safado Como é que você sabia que ele tá com o arco e flecha? Porque eu tô do seu lado, né? Ah, valeu Tá, você tem diamante? Faz uma trap Coloca a trap Porque aí a gente sabe quando alguém vai na nossa ilha Ah, é mesmo Vou colocar Pode deixar Eu tenho quatro, cinco diamantes É, então Pelo menos Sempre é um Ai Acho que tá alguém vindo aqui Não, não Eu tô aqui na ilha Eu tô na ilha do cara Já era Agora já era, pai Tudo sob controle? Tudo sob controle Mais do que controle Não! Que... Ah, velho Não acredito Não Não A minha TNT Não 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 A minha TNT bugou Eu não acredito Tá zoando Não, não é que bugou Ela explodiu e me levou junto Cara Ah, eu fiquei Ah não Cauê Eu tô bravo Eu tô bravo Eu vou comprar só mais duas E vamos lá Vai Preciso de você comigo Pra poder me ajudar nisso Tá, eu vou comprar aqui a A coisa pra proteger nossa base E vamos Demorou? Tá, tá Vai Tamo indo Que a gente tá quase destruindo aquele rosa E aquele rosa tá fácil Eu tô sentindo que ele tá fácil Então, mano Galera Aquele rosa Tá fácil É só a gente souber Ó, já fiz duas TNT Não tem como os caras sobreviver E, nossa Eu devia Eu depois devia pegar esmeralda Você já pegou esmeralda? Já Tenho uma aqui Nossa Beleza Só uma Ah, achei que eu tinha mais Eu comprei espada de diamante Ah, não Não, não faz isso não Você tem que Primeira coisa que você faz com esmeralda É É fazer É fazer Como é que chama? Ah, esqueci o nome Esmeralda Esqueci o nome Você tem que fazer bota e calça Porque aí você vai ficar sempre mais forte, cara Aí, pronto Ah, esse eu já fiz Aí, pronto Ah, você tá com o... Onde você tá? Ah, você tá no meio, né? Tô no meio Tô indo pra... Daqui pra fazer minhas botinhas Ó Vai lá, vamos lá Agora eu duvido que o cara ganhe Sério, agora Eu tô até bravo comigo, ó Então deixa eu fazer aqui É esse Rapidamente E... Fechou Já era Tá, eu vou fazer um arco e flecha também Ih, você não comprou a trap? Eu te comprei agora Ah, é Você quer que te dá... Ah, comprei Não, agora eu já comprei Já comprei Relax Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que agora não tem pra ninguém Olha Vamos no rosa? Nossa Pfff Caí errado Ai, que burro Você morreu? Não, não, não Tô vivo Nossa, o cara tá com arco O cara tá com arco O que a gente faz quando o cara tá com arco? Então Ou a gente compra outro arco Ou... Ou a gente torce pra ele errar todas as flechas Que é o que eu tô torcendo pra ele errar E ele tá errando todas E eu cheguei aqui Vem, 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 cronão Cadê você, cronão? Tô indo, tô indo Como você subiu aí, mano? Os caras vão me acertar se eu fizer a ponte Não, relaxa Não, não tem ponte Não, mas pra ir no rosa você vai como? Você vai voando? Não, não Tem uma ponte do lado Vermelha que eu fiz Ah, boa Ai, tem ele, tem ele Cuidado Corre, Cauê Sou eu que botei Ah, mano Você corre Corre, mano Tô chegando Matei Matei Destruí Ai, papai Boa, mano Destruí Tem mais um vivo só O Cauêzinho tá matando Ai, faltou Caraca, ele tava com zero de vida Zero Eu vou matar ele Eu vou, eu vou Mata, 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 mata Só você pegar ele e acerta Só pegar ele e acerta Tá Matou? Ai, não Cadê? Não é essa daqui mais Qual ilha que ele tá? Ele tá na dele Achei Achei ele Ele tá escondido Tamo só esperando Agora é a vez do Crony matar, né Já fiz todo o trabalho de destruir a ilha Oi, oi Calma, eu tô esperando ele aparecer Ele sumiu aqui Ai Achei ele Ah Calma, Cauê Eu confio em você, Crony Aprenda Tá tudo sob controle Tô Eu tô torcendo por você Morreu? Não, ele tá com muito toque flecha Ainda não, calma Ele tá tacando muito flecha Nossa, eu achei que você tinha morrido Já eu falei Não, Crony Não Matei Aê Só falta agora mais um time, né Lê o chat ali, ó Ah, eu vi Não, você tá jogando muito Você é o melhor jogador do time Pode ter certeza Eu gosto muito de você É porque eu sou o Minion roxo Nunca duvidei de você Sabe por que eu nunca duvidei de você? Porque eu sabia que você ia matar ele Quando eu morri eu sabia Eu falei assim Quando eu morri eu pensei Mano, o Crony vai matar Então Né, mano O Crony vai matar Não preciso fazer mais Ó, Crony Eu tô indo por aí Pera aí Inclusive tem um monte de coisa aqui Tem 15 diamantes Tem... Nossa É, então É isso Por isso que eu tô Por isso que eu tô indo aí Ó, me dá os diamantes depois Porque aí eu já Já faço as coisas aqui, ó Pede com carinho Ah, por favor Tá bom Tá bom Boa, galera Vamos lá Falta mais dois times Eu vou fazer Deixa eu ver o que eu vou fazer Eu vou fazer Acho que eu vou fazer duas Ender Pearls pra gente Sempre bom ter Só o problema é eu acertar, né A que flecha você fez? Não, não A que flecha não Se você quiser fazer Eu vou fazer Nunca faço, cara Mas se você quiser fazer Nunca É sempre bem-vindo Tá Beleza Ah Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa Seis E peitoral Nossa, peitoral dá pra melhorar pra caramba Tá, espada já tá no máximo É... Pronto Agora Pronto Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço que a gente tem Nossa, o cara já dá Nossa, dando esmeralda O nosso também Que? Tá, então Eu sempre esqueço que eu nunca faço a picareta Nunca faço Nossa, é oito É mais uma, só Eu nunca faço, P Aí eu chego lá no lugar E toda hora mato os caras E não tenho picareta Mano Eu tô aqui com 31 ouros Tá cheio de coisa Você precisa de alguma coisa? Tá De ouro faz TNT A gente pode precisar das TNTs mais pra frente Então faz TNT Que é muito importante E eu já vou tentar agressivar alguma ilha aqui, tá? Então Tá bom, eu tô indo com você Eu tô no meio aqui Tô indo no meio aqui Deixa eu ver Tem a do branco ali Tá, a do branco É uma... Ih Ai, papai Ai, papai Calma, calma Falta O branco E o verde Nossa Que isso? Não Não Calma Calma, não Eu taquei uma Ender Pro Nossa, eu fiz uma jogada muito boa, cara Se ela desse certo Ia ser uma das melhores jogadas, cara Os caras tão vindo pra cima de mim, né? Aí eu falei Ah, vou tacar uma Ender Pro lá na casa deles E aí, né? Eu tento fugir Aí não deu não Mano, eles tão aqui no meio Eles tão vindo aqui pra cima Eu vou correr, tá? Pera aí, vem pra cá Vem pra cá que... Mano, mano Pera aí Tá vindo dois Eu acho que eles são do branco, tá? Prepara, Cauê Tenta fazer alguma coisa contra eles Pode vir, pode vir, pode vir Não, não Você vai brigar aí? Ah Você vai ir A gente já tá... É, vamos brigar em algum lugar que a gente... É, vamos brigar aqui, ó Eu tenho aqui flecha, calma Nossa Toma Boa Eles também tem, eu acho Nossa Mano Eu tô... Acertei? Eu tô morrendo muito fácil, cara Eu tô cair... Bateu Vai Nossa, não Como é que você morreu? Eu pulei errado, galera Noob, né? Já sabe, né? Cauê pulou errado Hashtag Cauê Noob, né? Mas se eu fizer jogada boa Pode botar Cauê bom, hein? É duro, né? Meu Deus Eu deixo muito comentário pra galera me zoar, né, velho? Isso é complicado, né? O Cauê jogando É um rio de comentários Aloprando ele Faz parte, né? Faz parte Faz parte Eu vou ficar no meio dominando E aí eu já volto Pô, galera A gente já arrumou quase tudo aqui A gente já tá no último do peitoral, né? Então tamo com o peitoral nível 4 Já estamos com a espada também no máximo Já peguei o melhor arco também E agora É ir pra guerra E tentar destruir esses últimos dois times Eu tô acertando ele, hein? Boa Você tomou duas Peraí, fica aí Fica aí Fica aí Que eu vou Eu vou Vou ir pelo lado aqui Pessoal, cuidado Ele tá do seu lado Ele tá do seu lado Cauê, Cauê Tô chegando Corre Vem, vem Vem, vem, vem Vem, crone Vou jogar eles fora Vai, 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 vai Não Caí, caraca Eu caí Mas eu matei um Não matei? Cauê Que isso? O cara não toma dano, velho O cara não toma dano Que knockback é esse, velho? Meu Deus do céu Eu tô bravo, mano Eu tô bravo Os cara não tomam dano Nossa Mano, eu vou fazer um Não, não tem Vai ter que ser espada normal mesmo Só espera ele vir Cadê ele? Tá vindo? Não sei, eu vou matar Mano, vamos ver se Galera, vamos ver se esse cara tá de hack, mano Será que tá? Não sei Mano, você foi pra cima, velho Espera Vem, mas ele tá me dando um knockback violento Eu vou ter que fazer um negócio que eu não queria, mano Eu vou ter que apelar Eu não queria Ah, eu vou ter que apelar, né, velho Vai que eu tô de olho neles aqui Fica de olho aí Ai, meu Deus Agora que eu vi quem juntei Deu do equipamento Ai, papai Nossa Calma, eles tão parados Tá, eu só vou esperar Você tem ouro aí? Você tem ouro aí? Tenho Ai, meu Deus O quê? Vieram pra cá Não Acho que não Você é louco? Me mata de susto, não Tá, ok Tá, eu preciso Tem, tem, tem Opa, vieram Vieram, agora vieram Calma aí, você tá ficando doido? Eu ouvi barulho De Under Pearl Ó Você tá doido? Mano, eu tô ouvindo barulho de Under Pearl, velho É sério Tô mentindo, não Eu também ouvi, mano Não tem ninguém Não, é Deve ser algum bug Deve ser algum bug É, eu vou fazer um palitinho, velho É meu trunfo, cara O palitinho é meu trunfo Palitinho, você vai ver Palitinho, mano Palitinho roubado Cauê e seu palito de dente Você vai ver agora Pode vir Pode vir que eu não vou Não vou bater mais isso com a espada Agora é só palito de dente Ih, a real que eles saíram daqui Tá, então É isso que eu queria que eles fizessem, galera Bom, a gente vai esperar eles saírem Toma cuidado aí na ilha Que eu tô na outra aqui, hein O Encroninho Tá bom, qualquer coisa eu te chamo Nossa, ferrou O quê? Agora que eu vi, mano Os cara, mano Os cara vai agressivar a gente pesado Por causa que Ai, papai Eu peguei errado O que aconteceu? Por causa que agora Eles tão quase destruindo a do amarelo Ó, não Do verde Do verde o cara já Já tá Já quase perdeu a ilha ali Nossa, é mesmo, né? É, eles vão vir agressivar a gente daqui a pouco Tá, eu vou fazer Então é melhor a gente ficar forte, velho Foca na gente É, então eu vou tentar ir pro meio Pra tentar É, eu tô pegando Pra pegar a esmeralda Pra pegar a esmeralda É, pega a esmeralda aí Pra poder fazer a espada Porque daqui a pouco Eles já vão começar a vir pra cima da gente Ai, meu Deus Verdade, ó Eu tô com seis esmeraldas Tá, tô na nossa ilha E aí, velho Da hora que eles começarem a vir Ferrou, galera Ferrou Calma, tá tranquilo Pronto Agora eu preciso de oito Pega diamante também aí Quando Tenho seis Precisa pegar mais dois Pra gente melhorar a fornalha no último Pronto, tenho mais oito Pega lá e melhora a fornalha É o primeiro Enquanto isso eu vou Eu vou Eu vou ver se eu consigo matar alguém aqui Beleza, aumentei aí Você viu? Uhum Boa Não, não É, aqui não vai melhorar nada Só vai melhorar Pra gente Não, mas não aparece na mensagem, não? Opa Nossa, eu tava com a espada errada Mano, esses caras tão montando esses bichinhos aqui, ó Esses bichinhos tem que matar, velho É sério É muito chato Então, é Mas esses bichinhos dão um dano chataço E aí você tá lutando contra eles O bichinho vai dando muito dano Tá, eu tô tentando achar onde tá o verde, né? Mano, o verde só tem um cara Ele deve tá correndo aí Oxi Nossa, se quiser a gente ajuda o verde Ele... Ah, ali, ó O verde tá ali, ó Achei Vamos chamar o verde pro nosso time Nossa, tô sem maçã dourada Olha, ele tá correndo aí, pro Ele tá correndo aí, pro Aqui? Nossa, aqui É Ele... Nossa, ele tá correndo Ele vai atacar... Ah, não, a gente... Mano, ele tá... O verde tá vindo, só que ele não vai aguentar Ele sumiu Cadê ele? Ah, ele tá invisível O quê? Cadê ele? Achei! Nossa Boa, Cauê Nossa, tem muito golem Ele jogou golem embaixo Já era Já foi, já foi Matamos, matamos Boa Ótimo, boa Nossa Linda, Cauê, mano Meu Deus do céu Caraca O cara foi safado agora Deixa eu guardar isso daqui Na moral, ele foi espertinho, né? Bom, que a gente consegue fazer mais um iron golem pra proteger Caiu os dois? Caiu um só Um só Eu faço o outro aqui, pode deixar Não, não Já fiz aqui, ó É, mas a real que... É Pronto Ok, galera Falta só um time E agora a gente vai ver quem vai ganhar A gente vai ficar preparando aqui E quando tiver mais forte a gente volta Bora lá Galera, tamo sendo atacado Chegou, chegou Boa Nossa, foi um Já? Vamos pra cima? Vamos pra cima Pera, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai pra cima desse Nossa, ele tá com um knockback muito forte Ai, droga Você morreu? Morri Você matou ele? Não, não Vou matar, calma Mata, 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 mata Ele tá com dois de vida Nossa, ele tá muito forte Matei Boa Boa, volta pra casa Volta pra casa Nossa, linda, Cauê Nossa A gente não tem que ir pra cima agora? Não, 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 não Eles tão... Tipo assim, não adianta a gente ir pra cima, não A gente não tá tão forte assim, galera Não adianta, não, não adianta, não O que que é isso? O fish? Não, não Eu queria poder fazer aqueles bichinhos Eu nem lembro onde eles fazem os bichinhos que taca É o silverfish? É o silverfish? Eu acho que é Não, icefish, sei lá Deixa eu ver Não, não é esse icefish, não É, esse mesmo Esse icefish Nossa, eu vou lutar aqui Quanto que é esse daí? É caro? 50 irons, é barato É, não, não, não É carinho, é carinho 50 irons é bastante, é bastante Ah, mas iron a gente tá ostentando, né? Tá ostentando aqui Bom, bom, galera Falta um minuto Um, para Já sabe, né? Ai, meu Deus Peraí, peraí Fica aí, né? Fica aí que eu vou fazer um negócio um pouco arriscado Faltando um minuto Eu vou tentar pegar o máximo de Nossa Tá ali, tá? Cauê, Cauê Toma cuidado Calma Só vou pegar essa Porque aí já dá pra fazer a minha espada Tá, tá Tô voltando, tô voltando Fica aí, fica aí Que aí Agora acontece o seguinte Galera Destruiu a cama Já era Destruiu a cama Todo mundo chora, né? Porque Já era 30 segundos 30 segundos para destruir a cama Ai, papai Um time só Vamos tentar ver se a gente ganha esse time Safadinho Eu acho que eles não vão vir pra cima de novo, não Não, aí agora a gente vai ter que ir pra cima Porque agora quem matar, matou, né? Qual o time que matar, matou, né? É, tem que ser Tem que ser Tem que ser bom agora Agora é a hora, vai Você tá com um diamante aí? Tenho 7 Ah, não, é Toma aí, joguei no chão Peraí Aí, Tom Já foi Agora, galera É que começa o jogo Pronto Agora quem morrer, morreu, né? Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado Todo cuidado é pouco E vamos tentar ganhar, né? Tá, beleza Vamos Eu confio na gente, eu confio Quem confia, bota aí nos comentários aí Quem confia que a gente vai ganhar Mano, a gente podia tentar fazer Eu vou juntar aqui Mais um pouco E eu vou tentar Mano, eu Mano, a real que eu gostei desses bichinhos Esses bichinhos são robôs Ah, eu fiz um arão golem Não, mas beleza Não, de boa Não, não Até que É bom Mas só tem um aqui É, então Cadê a outra? É, então, não sei Ele morreu, eu acho Nossa, mano Tô de olho aqui pra ver se eles vêm Ó, eles tão vindo Mas não sei se é pra cá Eu acho que sim Quem matar, matou, né? Então eles vão Eles podem vir com Under Com Ender Pearl E essas coisas Nossa, é mesmo Vamos comprar Não, não Mas é esmeralda Você tem quantas esmeraldas aí? Eu comprei uma Nossa, eu vou precisar de Eu só tenho uma Não, não Eu vou Uma Ah, então vai dar Faz aí, faz aí Ó, eles tão vindo Nossa Calma Vou deixar no No primeiro aqui No primeiro slot Porque aí eu já Já acertei Toma Boa Eu vou fazer um palitinho também, né, mano? Porque o palitinho é GG também Então Olha lá, voltou Ficou com medo Tá De boa Tô, tô, tô equipado Tô tão assim Mas tô equipado Ó, se você quiser Dá pra gente ir pro meio ali Mas, ah, não sei É muito arriscado Não sei Está com o Ender Pro? Tô Dá pra gente tentar ir no meio Eu tá É, dá, dá pra ir Ele tá sozinho Não, não Tem dois Não, não Tá sozinho Ó, tem um ali atrás Daquela lã branca Quer ver? Vou jogar uma Uma bola lá Pra você ver Aí, boa Ah, ele sumiu Ó, ó Nossa, véi Na moral, véi Ah Que isso? O que que ele fez? O que? O cara se matou, cara Que foi isso? Você tá brincando comigo, né? Ah, agora vamos, né, véi Nossa Não O que? Você morreu? Como? Eu não sei, mano Eu pulei no bloco errado De ano Ah, não, véi Você tá assistindo ainda? Tô Olha isso Vou vingar nosso time Vai, 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 vai Não E galera Entra mais uma vitória Pro banco, né? Porque, tá ligado? Nós estamos jogando muito Cronão Jogou muito Jogou muito Caraca, velho Jogamos muito Bom, galera Foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Essa mais uma vitória De minions A gente jogou Pra caramba, né, velho? A gente jogou muito bem Então se você curtiu Não se esquece do gostei Conheça o canal do Cronão Que é um canal muito bom O Crono faz vídeos muito legais E, cara Faz muitos vídeos bons, né? Então vai lá assistir Que vocês vão curtir E é isso Até amanhã E falhou Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau